Vamos que vamos, dá início a mais uma partida em Snop Já, touchback, a bola ficou dentro da endzone Começar da linha de 25 ali Vai pra jogada de passe, um screen, um passe atrás Vamos ver que ele vai conseguir se livrar da marcação, se livrou do primeiro tackle Vai avançando pela esquerda, saiu pra fora Um excelente screen ali, ele jogou Vai pra uma jogada de corrida ali pelo meio Conseguiu escapar pela esquerda, uma boa corrida, vai avançando Tá criado ali depois de umas 13, 14 jardas de avanço Um passe ali no screen, vai tentar ganhar a jardas ali com o pé Nada feito, mas conseguiu o forced down pelo jeito Saiu, movimentou o pocket Touchdown da equipe do Sorriso Hornets Extra point convertido Tá um 7x0 pra equipe do Sorriso Hornets Uma jogadinha ali, que é belente, faz a sua loitura Bom passe ali pelo meio, tá criado Uma boa recepção pelo meio Mais uma corrida ali pelo meio Avançou, seguiu uns bloqueios bons Vai avançando ainda, parada ali, agora tá criado Ele se movimenta em pocket, provavelmente é uma jogada de passe Conseguiu infiltrar, só que não Um bom passe longo ali na endzone Ai, ai, ai O que que aconteceu? Touchdown da equipe do Sorriso Hornets Numa disputa de bola com o safety ali Com a sorte ali, a bola pipocou, sobrou pra cima e conseguiu fazer a recepção ainda Um chute bom, chute convertido Tá um pouco Snopes ali na sua primeira descida Uma jogadinha de corrida ali Um fake, fez um fake Agora um passe Vamos ver esse passe Conectado, passe ali com o antecedente Um bom passe Uma jogadinha ali de um fake Vai ficar difícil Então, guardinha, se tiver na escuta aí Vem acender a luz aqui pra gente, por favor Snopes que vem com uma boa jogada de passe Recebe o snap Uma boa jogada de touchdown Da equipe do Sinop Coyotes 4 recebidores bem aberto Outra jogada de passe ali pro mesmo lado Vai chegar no tackle ali Um bom tackle Parou a jogada no exato momento Vamos ver qual que é a jogada Leite, leitura Outra jogada ali no campo e Touchdown Touchdown da equipe do Sinop Coyotes Vai lá, Sorriso Hornets vai Entregar a bola agora pro ataque do Sinop Coyotes Um chute curto agora Não foi um chute longo Vai fazer um retornador ali O Henrique Gratão Vai conseguir um retorno ali Conseguiu avançar bem Conseguiu avançar ali pela esquerda Um bom avanço Uma velocidade ali Passa de um Passa de outro Ai, cortou ali pro meio Foi tacliado Jogada de passe Número 8 Negou Tente gol Tente gol Tente gol Vai lá pro chute Chute bom Chute convertido Do Sorriso Hornets Vai pra jogadinha de passe ali Vamos ver Saiu do pocket Se movimentou pro lado esquerdo Muito tempo no pocket Achou o recebedor livre ali no meio Que faz Primeiro corte Muito, muito, muito tempo ali no pocket Pensou Então passou pra terceira descida Uma jogada agora de passe Passe curto Um screen Pra tentar ganhar com as pernas ali E vai conseguindo Vamos Vamos Uma jogadinha de passe ali Se movimenta no pocket Sacado ali Perdeu a bola Fumble 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 E recuperado pela equipe Do Sorriso Hornets Com seu kicker O snap foi ruim Vamos aguardar Field goal 3 pontos Field goal Concluído Soltou a bola Uma jogadinha A corrida ali pelo meio Saiu já das primeiras Consegue um bom avanço Mais uma vez ali Correu umas 10 jardas 12 jardas Renovou suas descidas A jogada agora ali Formação de corrida Já pega a corrida ali Saiu liderando a corrida O fullback Avança Os bons avanços ali Quebra 2, 3 tackle Não caiu ainda Tá seguindo ainda Avançando Empurrando Agora parado E houve falta Na jogada Agora Leite pede Snap Leitura Leitura Blitz Foi tentar sair Regulido Sacada Agora o KV Leite ali Uma pressão Agora já corre ali Pra lateral O quarterback É o 19 Que tá ali Bom passo ali Pro Ricardo Bom lado de uma Uma excelente jogada Agora Touve uma troca Agora de novo Depois de várias faltas Seguidas Vamos ver que agora Chutou um punch ali Pra entregar a bola Um bom punch Inesperado novamente Foi o retornador Pegou a bola Pegou a bola e soltou Pegou a bola e soltou Se recuperou O Sinop Coruatis Não A equipe Eu acho que é do Sinop Sorriso Hornets Mesmo ali Que recuperou a bola Foi safety Exatamente É a marcação de safety Ali Então safety Da equipe Mais dois pontos Aí no placar Do Sorriso Hornets Querido pra equipe Do Cuiabá Arsenal Fazendo uma excelente Temporada lá E seguimos com o jogo Um passo agora No meio ali Livre Livre De marcação Do lado Solta a bola Já se movimenta Do pocket Pode ser um passo Um passo no meio Livre Livre De marcação Se livra do primeiro tempo Avança Se livra da marcação E É Te dá Sorriso Hornets Seguimos com mais uma jogada Uma movimentação ali Uma corrida pelo meio O quarterback O Cinho quebrou O Melis O Degg Avança pro lado Avança mais um E vai avançando A patro Lando A defesa Do Sorriso Hornets Um punchzinho Aí Um punch ali Opa Ela é recuperada A bola Recuperada Recuperada A bola do Sinop Corante Vamos ver o que ele vai aprontar Agora Já se prepara pro passe Um passe longo Tente Down Tente Down Sinop Corante Agora Extra ponte Convertido Avança o QV ali Vai entregar pra mais uma corrida Entregou uma corrida ali Pro lado direito Conseguiu um bom avanço Uma quebra de técnicos Continua avançando Parado Parado agora A equipe de Sorriso Ajoelha na bola Ajoelhar ali Tá acabando o jogo Que é o encerramento Final de jogo Final de partida Então agora Aqui em Sinop Vitória da equipe Do Sorriso Hornets Vitória do Sorriso Hornets 31 a 20 Aqui no estádio gigante Do Norte Tem Sinop